A Organização Internacional do Trabalho considera a implementação do Sistema de Proteção Social do Timor-Leste se dá o suficiente. A Organização Internacional do Trabalho considera a implementação do Sistema de Proteção Social do Timor-Leste se dá o suficiente. A Organização Internacional do Trabalho considera a implementação do Sistema de Proteção Social do Timor-Leste se dá o suficiente. As pessoas idosas que já não conseguem trabalhar, segurar os níveis de proteção aos trabalhadores que têm várias incapacidades para trabalhar. Antes de novembro, o governo lançou no plano de implementação de estratégia nacional de proteção social. O governo lhe disse o programa Bolsa da Mãe, geração de fundos. A Organização Internacional do Trabalho considera a implementação do Sistema de Proteção Social do Timor-Leste se dá o suficiente para a implementação do Sistema de Proteção Social do Timor-Leste. A Organização Internacional do Trabalho considera a implementação do Sistema de Proteção Social do Timor-Leste. A Organização Internacional do Trabalho considera a implementação do Sistema de Proteção Social do Timor-Leste.